A ideia aqui é, nós trabalhamos, pedimos que estivessem aqui presentes o Procurador-Geral do Estado de Minas, o Procurador-Geral do Estado do Espírito Santo, o Dr. Abilo, e o pessoal que trabalha com ele, e mais o pessoal da Jornal-Geral da União, o Dr. Fernando, que está substituindo o Ministro Ares, o Ministro Ares está no exterior, mas a partir da semana que vem, o Ministro Ares conduzirá pessoalmente esse processo que nós estamos implantando. A orientação, uma das decisões de ontem, que uma presidenta e os governadores anunciaram, é que nós trabalharíamos de maneira coordenada entre a União e os Estados, a arquitetura jurídica sobre a questão de ação conjunta entre Estado e União para o Plano Nacional de Revitalização do Rio Doce. A presidenta também falou ontem da oportunidade de termos fundos, nós estamos discutindo alternativas para a revitalização e recuperação da bacia do Rio Doce. E, obviamente, a bacia, o trecho também afetado pelo acidente. Tem a bacia como um todo, tem programa de revitalização, interesse de revitalização e tem o trecho afetado pelo Rio. Fizemos, então, aqui uma primeira discussão sobre iniciativas adotadas na esfera estadual e federal, sobre ações civis públicas. Eu posso falar, sim, que estão em curso, adotadas pelo governo de Minas e pelo governo de Espírito Santo, o caso do Espírito Santo é uma ação cautelar, porque o Espírito Santo ainda está sofrendo o impacto. Ele vai experimentar a partir dessa noite, porque a onda chegou em Colatina, já houve suspensão de abastecimento de água, enfim, e como é que isso vai acontecer até o mar. E o Estado de Minas, em função dos acontecimentos em Mariana e de Mariana, até alcançar o estado, o Rio Doce. Então, os dois procuradores poderão falar a respeito das suas ações, como é que isso está sendo conduzido. E a União também é uma ação civil-pública, uma ação que vai ser, eu estou chamando de civil-pública quando sou advogada, mas é por aí que eles estão discutindo, de como é que a União vai entrar com a questão de ressarcimento de despesas, de indenização, de tudo que a União está fazendo em caráter emergencial para atender e dar suporte. Não só a questão de abastecimento de água, de defesa civil, enfim, mas também os danos ambientais mais imediatos por conta da questão de pesca. Também tivemos a oportunidade aqui de falar sobre as ações que nós estamos tomando, estamos adotando, algumas em conjunto, outras individualmente, do ponto de vista de preparação dos laudos técnicos que vão subsidiar as ações. Então, o IBAMA tem equipe em curso, está de Espírito Santo, também está com os órgãos ambientais, todos já trabalhando em conjunto com os órgãos federais, mas trabalhando com os laudos, e Minas Gerais também. Ou seja, há uma grande preocupação dos advogados de que toda a ação seja instruída com a solidez técnica com os laudos probatórios. E essa é uma preocupação em particular da Advogacia Geral da União, da Procuradoria Federal da União, e junto com os governos estaduais. A ideia é trabalhar de maneira coordenada, vamos ter troca de laudos, consolidando a visão dos Estados e da União, para que os advogados possam propor ações articuladas e, obviamente, efetivas. Também tivemos a discussão sobre multas. Lembrem que nós comentamos que tem três situações distintas. A aplicação de multas, depois a questão de indenização e depois a questão de ressarcimento, de reparação e restauração. E, para isso, nós temos que construir a arquitetura jurídica que está sendo discutido aqui. Na questão de multas, o IBAMA já multou, tem mais laudo em campo sendo feito para dar outras multas. Não podemos adiantar porque tem que consolidar laudo. Então, isso, porque isso vai, se for judicializado, o IBAMA tem que entrar com todos os dados. O governo de Minas também já está fazendo seus laudos para multas específicas na sua esfera de competência, na ação fiscalizatória, enfim, naquilo. O governo federal não está só restrito à questão ambiental, a questão de segurança de barragem, a questão de geração de energia elétrica, tudo aquilo que está em ter opção de geração de energia elétrica, por exemplo, ser passivo de multa. Então, tudo isso, a questão indígena, está tudo sendo avaliado e nós combinamos aqui uma troca entre os advogados de tudo que está sendo produzido entre a instância federal e a instância estadual para que possa ter uma linguagem comum de entendimento e não ter superposição, nem ter contradição nos laudos que são apresentados. Então, do meu ponto de vista, foi uma reunião está sendo uma reunião extremamente proveitosa, porque há uma convergência do trabalho, há um interesse de todos estarem trabalhando juntos para que a gente possa viabilizar uma arquitetura jurídica que leve ações imediatas de revitalização do rio e da bacia do Rio Doce, e, obviamente, evitar aquilo que seja a judicialização e o conflito. Mas, mesmo assim, se houver uma ação articulada na instância estadual com a instância federal. Nós temos que evitar contradições de decisão que possam comprometer aquilo que é a prioridade do trabalho entre a União e os Estados, da recuperação do plano nacional federativo, como foi dito antes, de recuperação da bacia do Rio Doce. Nós temos que transformar esse acidente, essa catástrofe ambiental, como eu fiz referência ontem, num ativo, numa recuperação e num modelo. E, obviamente, vamos trabalhar conjuntamente, os estados, os governos estaduais estão conversando com os municípios para entender a demanda de cada, na esfera da sua competência territorial, o que os municípios estão demandando. Porque Mariana tem uma situação muito específica, porque Mariana não é só comprometimento de abastecimento de água, etc. É uma destruição. Uma destruição tem que ser reconstruído. Então, isso tem um tratamento específico. Nós também combinamos que nós teremos uma ação estratégica Mariana e uma ação estratégica, aquilo fora da catástrofe de destruição, que é um outro tipo de catástrofe, que é o impacto, as perdas que o impacto ambiental ou socioambiental causa em função da decorrência do acidente. Então, é uma ação política coordenada. Eu estou muito satisfeita com a convergência e com o trabalho conjunto. Foi instituído, então, esse trabalho conjunto, termos de cooperação entre a União e os estados, para que todo mundo possa trabalhar de maneira... na linguagem advogada. Eles precisam de todas as salvaguardas para que tenham certeza de como é que eles vão fazer, etc. E, obviamente, avançar numa solução de curto prazo em que os recursos possam ser alocados e que a gente possa começar imediatamente, passando o acidente, a questão da revitalização e recuperação da bacia. A senhora disse que não pode adiantar a questão das multas, mas a senhora falou que podem ser geradas novas multas nas áreas de geração de energia indígena, abastecimento de água e questão ambiental. Olha, quando a presidência teve em dia 15, dia 13, lá, a presidência citou áreas que podem ter multa, tá? Então, uma delas foi interrupção de geração de energia elétrica. As hidrelétricas todas estão paradas, porque são de segurança, ok? Então, isso é passivo, o governo federal está avaliando, etc. A questão indígenas, índios vieram matar o rio, não sei o quê, está na televisão. Também estamos conversando no Ministério da Justiça, qual o impacto, como é que está isso, etc., etc. Uma coisa é multa, outra coisa é indenização, outra coisa é restauração. São coisas distintas, tá? E também na visita da presidenta com os dois governadores, foi reiterado pelos três que nós trabalharíamos nessas três linhas, multar, indenizar e restaurar. A conversa aqui, eles nos nivelaram sobre as ações de multa, o Estado do Espírito Santo ainda está em trânsito, vamos chamar assim, está avaliando, porque o acidente não impactou ainda tudo, não chegou no mar. Aí, só outra observação. Nós aqui, junto com o governo do Espírito Santo, governo federal, nós estamos trabalhando em parceria com o governo do Espírito Santo pela questão do impacto da lama, da onda de lama, na foz do Rio Doce e a possível dispersão dessa lama no mar. Então, nós pedimos ao professor Paulo Rosman, da COP, na FRJ do Rio de Janeiro, que fizesse o modelo de dispersão da pluma de lama, quando ela atingia a foz do Rio, para saber se isso impacta como o mar, como vai impactar as praias, como é que é o processo disso. Até o final do dia, de hoje, eu devo ter o laudo, no final disso o Ministério vai divulgar. Já tenho a primeira simulação, mas eu não tenho ainda os dados. O que é indicação é que, do que eu já li, é que a corrente não vai para abróleos. A corrente vai para a direção oposta de abróleos, a corrente marítima. Mas isso o professor Rosman vai lançar, nós vamos colocar o nosso, o IBAMA está coordenando isso e efetivamente terá tornado disponível, a Luciana divulga isso para vocês, com o laudo sobre o modelagem que o professor Paulo Rosman fez da COP, a FRJ da nossa... Rosman, um especialista em modelagem disso, em modelagem oceânica. E também pedimos à Petrobras que fizesse uma avaliação. O Ministério de Minas e Energia pediu que fosse feita uma avaliação sobre o impacto do mar, porque eu tenho produção de petróleo ali. Então, agora o laudo da Petrobras eu não tenho ainda, o da FRJ da COP estará disponível até o final do dia. Isso também foi compartilhado com eles, o governador do Espírito Santo já foi informado, por conta dos esforços que nós estamos fazendo conjuntos para minimizar o impacto nas tartarugas, na questão de Nhares, a prefeitura de Nhares. Nhares não capta no Rio Doce, deixa eu deixar isso bem claro aqui. O professor Nhares ajudou a abrir a foz do rio que estava assoreada para que a lama pudesse passar e nós estamos monitorando. O Instituto Chico Mendes está com um processo intenso de captura de espécies de ptiofauna, para poder, com o caminhão, nós estamos com o pessoal com o caminhão de resgate de peixe. Então, é uma operação de guerra montada lá em parceria com o Arco Estadual do Espírito Santo, com o IEMA e em parceria com o IBAMA do Espírito Santo. Para todo mundo trabalhando conjuntamente para tentar minimizar, obviamente, aquilo que são as matrizes dos peixes, etc., que a gente chama, para poder depois fazer reintrodução desses peixes quando passar o acidente. Então, é por isso que eu fiz referência que será uma medida de restauração de médio e longo prazo. Senão, nós vamos conseguir restaurar todas as condições imediatamente. Mas o esforço vai ser feito para poder voltar, passar do acidente, voltar às condições mínimas de qualidade do rio. E isso tem que ser feito em parceria. E os procuradores também relataram como é que eles estão trabalhando em conjunto com os órgãos estaduais em cada estado. Então, a preocupação é uma preocupação de ação coordenada, robusta, de fazermos todos os meios legais do país para poder propiciarmos o início mais rápido possível da revitalização da bacia. E da revitalização do rio nesse trecho que ele está morto, segundo o depoimento de Fares e segundo o que eu mesmo vi. É lamentável o que aconteceu no Rio Doce. Ministro, com relação especificamente à recuperação do Rio Doce, alguma medida já ser implantada? Porque eu até ouvi falar que essa recuperação pode levar 10 anos ou até mais. Deixa eu lhe dizer. Tem duas variáveis que são intangíveis. Primeiro, a generosidade da natureza que pode recuperar mais rápido do que a gente imagina. A gente não sabe ainda nem a extensão de todo o dano. Nós vamos ter que identificar a extensão de todo o dano. Se eu tiver uma consolidação dessa lama, que tem metal ferroso, etc., eu tenho que retirar isso, vou ter que fazer uma restauração disso. Isso vai ter que ser discutido pelos especialistas. Uma coisa é assegurar as condições imediatas de qualidade do rio para a captação de água, para o tipo de fauna, etc. Outra coisa é ter a restauração do rio em condições ideais, como, por exemplo, a restauração das nascentes, que é um trabalho que já vem sendo feito por algumas instituições, como o Instituto Terra do Sebastião Salgado, mas outros, o próprio comitê do Rio Doce, tem um plano de revitalização da bacia do Rio Doce. Então, ontem também, na reunião, ficou acertado que nós iríamos ouvir a presidente, os governadores, iríamos chamar esses atores todos para ouvirmos as propostas que estão na mesa, o que pode ser feito, para a gente poder consolidar não só uma estratégia, mas uma linha de trabalho que não será só de curto prazo, terá que ser de médio e longo prazo. Por que longo prazo? Porque eu terei que assegurar, por exemplo, a restauração, toda a fauna ribeirinha dos rios foi atingida, desse techo do rio foi atingida. Os tributários do Rio Doce, quando se sobrevoa de helicóptero, você vê, literalmente, os rios tributários estão pontos e você vê o Rio Doce completamente impactado. Tem fuga de espécie para o tributário? Os peixes, os peixes de água superficial correram. Os peixes de água, chamados peixes de fundo, os bares, tendem a ter um impacto maior. Esses peixes que estão fazendo esse fluxo, tentando sair, podem estar concentrados, no caso do Espírito Santo, o rio está muito baixo. Então, possivelmente, não terão as rotas de fuga que você ainda tem em trecho do Rio Doce em Minas Gerais. Então, avaliar esse dano todo e estabelecer o processo de restauração, isso será um processo de médio prazo. Agora, obviamente, você tem que definir critérios, onde é que você vai priorizar, como é que você vai ter resultados de mais meses imediatos para traduzir, assegurar a qualidade de vida das pessoas, da fauna, da flora, mas as atividades econômicas que existem. Se você viajar, assim, passar, você vê várias estradas vicinais destruídas. Você vê gado que o cara capta para irrigação, o agricultor, ele capta direto no rio. Se dá para furar poço, ele pode fazer uma salvaguarda. Tem gente que perdeu 100% da sua criação de gado. Foi soterrado pela lama. Tem gente que está sem alternativa econômica. Isso tudo está sendo avaliado. A empresa foi notificada pelo Ibama, com 14 notificações do Ibama. O Ibama vai fazer mais. E estamos com o pessoal de campo todo avaliando isso. Então, aqui é uma reunião da turma jurídica, a linguagem jurídica, para que a gente tenha a arquitetura legal necessária para construirmos um plano de revitalização que vai ouvir todos os atores. Obviamente, nascentes, APPs, restauração de fauna, espécies ameaçadas à extinção que foram perdidas, indivíduos, não tem como revitalizar isso. Você vai ter que fazer reintrodução de espécies. Especialista. No caso de supervição, potencial de impacto, unidade de conservação, uma reserva biológica, tem a tartaruga, de couro, que está em época de desova, que é espécie ameaçada à extinção. Então, em regência, tudo isso eu estou com o Chico Mendes, com todo mundo, o IEMA, e aqui eu vou aproveitar e fazer um agradecimento público que as pessoas estão desde o dia 5, ou do dia 6. Dia 5 o Ibama começou de noite, mas dia 6 todo mundo está mobilizado, trabalhando em parceria. No Espírito Santo não tinha nem chegado, o governador já estava telefonando, pedindo que a gente pudesse trabalhar junto. No dia 5 eu falei com o governador de Minas, no próprio dia do acidente, à noite eu liguei com o governador do Pimentel, e falei, estou aqui em Mariana, então logo eu tenho a maior clareza do assunto, eu vou ligar para a senhora. E, imediatamente, a Defesa Civil estava junto, e no primeiro momento, quem entra em campo do governo federal, para atender, que é visível, é o ministro da Integração, por causa da questão da Defesa Civil, que foi trabalhar em apoio com o Estado e o município. Hoje, nós estamos acompanhando a tal da onda, da lama, está chovendo, teve chuva na cabeceira, tem prognóstico de chuva, isso deve lavar mais, mas só quando consolidar, que a gente terminou, entendeu? As fotografias, nós estamos com laudos de antes e depois, laudos de qualidade, séries de histórias, 2010, 2011, 2012, qualidade de água, para comparar. Lembrando que a bacia do Rio Doce tem garimpo, por exemplo. E, claro, tem atividade de garimpo. Então, a gente tem que ter muita serenidade para saber como que nós vamos fazer esse plano de revitalização. Agora, não é para levar três meses, semana que vem, nós estamos trabalhando, ontem foi reunião, hoje eles estão aqui, amanhã tem mais reunião, sexta-feira tem reunião, sábado, eles vão trabalhar direto para semana que vem, nós temos a definição da arquitetura jurídica de como é que nós vamos poder lidar com aquilo que é agora um modelo, tem outro grupo trabalhando um modelo de governança. Como é que a gente faz fundo, como é que a gente assegura, porque, como não é circunscrito ao tempo de um governo, quatro anos, nós temos que pensar isso médio e longo prazo. Quais são os melhores arranjos de governança? E isso está em discussão também na esfera federal e na esfera estadual. Os advogados estão aqui para nos ajudarem a pensar a arquitetura jurídica. Se temos limitações, como superá-las? E aí, obviamente, oferecer isso para a gente poder revitalizar o Rio Doce o mais rápido possível. Então, nós estamos vivendo dois momentos. O momento do acidente, eu estou sendo informado aqui toda hora, o que está acontecendo no Espírito Santo, o governador me mandando foto, filme de poço sendo furado. Está tendo uma reunião lá no Espírito Santo do governador com o... Salgado. Com o Sebastião Salgado. E com o Pimentel? Sim. Sebastião Salgado hoje me liga às sete horas da manhã. Está sim. Bom dia. E estou esperando terminar aqui para ligar para eles. Então, um movimento, todo mundo trabalhando para resolver as situações de emergência, termos laudos e começarmos a chamar. Eu creio que já, a partir da próxima semana, começaremos a chamar os especialistas, as pessoas todas, para discutirmos a questão da revitalização. E ter o plano. se o que está no comitê é o suficiente, como é a questão da nascentes, as prioridades, etc. 5 mil nascentes, que é a proposta do Sebastião, é muita nascente. Teremos que fazer. Agora, isso será divulgado e vocês vão acompanhar e vão nos ajudar, inclusive, com as informações que estão tornando disponíveis. Qual é a proposta dele com relação às nascentes? Ele tem a proposta de revitalização do Rio Doce, um projeto lindíssimo do Instituto Terra, que ele refloresta, espécies nativas da Mata Atlântica. E ele tem proposta de restauração de nascentes. Inclusive, um custo de cerca de 12 mil reais por cada duas nascentes. Ele tem 5 mil na bacia como um todo mapeada. A ideia é que os produtores se engajem nisso, produtores rurais, etc. Então, ele vai vir aqui para conversar conosco. Eu já estou com o projeto, o governador Paulo Arturo mandou o projeto, nós já trabalhamos com ele apoiando isso, desde quando ele começou o Enxerga o Meio Ambiente em 2001. Para 2002, começa a apoiar o Sebastião Salgado nessa iniciativa dele. Nós temos edital no Fundo Nacional Meio Ambiente, tem uma série de iniciativas. Agora, nós temos que juntar e fazer isso convergir para o Plano Nacional de Revitalização. Está bom? Como você avalia que o impacto da crise econômica que a gente vê agora pode atrapalhar, de alguma maneira, as ações que o Ministério está tentando encaminhar agora, para conter ou, pelo menos, diminuir? Atrapalha nada, querido. Pela legislação do Brasil, toda empresa que trabalha no Brasil sabe que, pela legislação ambiental, se descumprir, tem multa, se causar dano, tem ressarcimento de dano e tem que reparar dano. Então, é circunstancial. Nós teremos que trabalhar, agora, como eu digo, a longo prazo. Então, nós teremos que pensar no mecanismo de governança inteligente que viabilize, sim, que haja recursos de acordo com as atividades que estão sendo escritas como prioritárias aquilo que os especialistas e todos os governos estaduais e federais vão estar indicando como prioridade essencial para a revitalização. Então, é uma questão econômica discutindo, resolver o problema do acidente e devolver o Rio Doce à sociedade brasileira.